Olá, turminha do segundo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E na nossa aula de hoje de português, vamos falar sobre o uso do dicionário, tá certo? Então, pegue o seu livro de português da página 54 até a página 56. E olha só, vamos falar aí sobre o uso do dicionário. Vocês lembram do dicionário? Isso mesmo, o dicionário é uma cópia impressa de várias palavras com significados. Então, toda vez que a gente quiser encontrar o significado de uma palavra, a gente vai pesquisar lá no dicionário, vamos consultar o dicionário e encontrar o significado da palavra que a gente deseja, certo? Mas é muito importante que a gente saiba procurar. Como assim, tia? Olha só, para a gente encontrar no dicionário, a gente tem que seguir a ordem alfabética, ou seja, a ordem do alfabeto, seguindo as letrinhas da letra A, B, C, D. A ordem das letrinhas do alfabeto, certo? Aí você vai encontrar a sua palavra. Se a sua palavra começar com a letra B, então você vai lá onde tem a letra B e vai pesquisar sua palavra, certo? Lembrando também que a segunda letra também é importante. Você tem que olhar a segunda letra também de acordo com a ordem alfabética. Sempre que você for procurar uma palavrinha no dicionário, sempre vai ter que seguir a ordem alfabética, certo? Então é muito importante que vocês comecem a pesquisar palavras do livro, palavras que vocês não conheçam, e assim vocês vão conseguir encontrar o significado das palavras e vão aprender a procurar no dicionário, certo? Então olha só, crianças. Muitos dicionários, né, aí na página 55 apresentam a separação em sílabas, ou seja, alguns dicionários vêm com a palavra já separada em sílabas. Por exemplo, também vem com a abreviatura. O que é abreviatura? É apenas a primeira letra, apenas a sigla, três letrinhas, como por exemplo, o adjetivo, vem o A, o B e o J, certo? Vem com abreviando, vem abreviando. Então é muito importante que vocês observem todas essas questões no seu dicionário. Nesse dicionário aqui que a tia tem aqui, as palavras, olha só, a tia encontrou aqui a letra J. Então se a tia fosse procurar o nome jacaré, aí jacaré, não é isso? Com a letra J, a tia tem que procurar, tá? Com o J e o A, jacaré. Então quando eu vou procurar, as palavrinhas no meu dicionário, elas estão separadas, separadas as sílabas, certo? É bem interessante que vocês prestem bastante atenção neste conteúdo, certo? Observa aí na página 55, como está mostrando, os exemplos de como procurar o dicionário, vem sempre o significado, certo? Então pesquisa, procura algumas palavras e descobre como encontrar no dicionário. Eu sei que vocês já fizeram, ok? Eu sei que vocês já sabem como procurar, mas é bom ir treinando ainda mais. A gente já viu essa questão da procura do dicionário, da pesquisa das palavras, do significado das palavras no dicionário, mas é sempre bom estar treinando. Então olha só. Aí na página 56, que hoje vamos ver da 54 até a 56 do livro, temos aí algumas palavras, uma atividade com algumas palavras. Vamos lá. Pesquise em um dicionário a definição das palavras a seguir. Depois escolha um sinônimo para cada uma das palavras. Então olha só. Na letra A temos cotidiano. Então você vai pesquisar no dicionário qual é o significado dessas palavras e depois vai encontrar um sinônimo. Lembra que o sinônimo tem o mesmo significado? Isso mesmo, o sinônimo tem o mesmo significado da palavra, tá? Antônimo, como a gente viu na aula passada, na aula anterior, é o contrário. Mas aqui na questão a gente está pedindo sinônimo. Então o sinônimo tem o mesmo significado. Quando você pesquisar o significado das palavras a E, você vai encontrar sinônimos delas. Então você vai escrever a E na questão 1 apenas os sinônimos que você encontrar de cada palavra no dicionário, tá certo? Então faz a pesquisa. Na segunda questão, utilize também o dicionário e reescreva as frases a seguir substituindo as palavras por outras com o mesmo significado. Então você vai ler a alternativa, que é a letra A. Minha irmã é muito distraída. Esqueceu que hoje tenho natação. Então a palavrinha que está em negrito, que está pretinha, é distraída. Então quando você procurar a palavrinha distraída lá no dicionário, você vai encontrar outra palavra que tenha o mesmo significado. Então você vai reescrever a frase, só que ao invés de colocar distraída, você vai colocar a outra palavra que você encontrar no dicionário, ok? Assim você vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Na letra B temos bebê, na letra C temos preferida e na letra D temos meninas e menina, meninas e meninos, ok? Então respondam essa questão. E vamos responder também ainda as fichas, fichas de português. Então pega a sua fichinha de português da página 31 até a página 32, ok? Página 31 até a 32 da ficha, pega aí. E vamos falar sobre o uso do dicionário também. Olha só, tem um texto, façam a leitura para intensificar ainda mais a sua leitura, tá? Fazendo a leitura desse texto. Fala assim, façam junto com a tia. O dicionário é muito importante para todas as pessoas. É ele que nos auxilia no momento em que temos alguma dúvida em relação às palavras. Olha como é interessante. Normalmente ele é consultado quando precisamos conhecer o significado de alguma palavra. É isso que a tia falou? Para que possamos utilizá-la da melhor forma possível, é necessário conhecer sua organização e seu funcionamento. Por isso, fique atento às seguintes dicas. As palavras estão organizadas em ordem alfabética. Primeira dica. Segunda dica. Os verbos sempre aparecem no infinitivo. Segunda dica, ok? Então, vamos agora responder aí. Para realizar essa atividade, organize sua mesa de estudos com lápis, borracha e um dicionário. Como a tia está aqui, um dicionário. E você vai responder as perguntas a seguir. Segundo. Que palavra vem antes em seu dicionário? Olha, letra A. Comida ou comigo? Aí você vai completar. Você vai pesquisar o dicionário e ver qual é a palavra que vem antes. Comida ou comigo? Porque a letra, qual é a letra que vem antes da letra G? Ok? Qual é a letra que vem antes da letra G? Letra B. Letra B diz assim. Arrepiante. Arrepiante. Ou arrependimento. Olha só. Arrepiante ou arrependimento. Qual é o que vem antes? Hein, gente? Vocês vão pesquisar. Porque a letra, qual é a letra, vem antes da letra... E aí, gente? Completa aí. Letra C. Mimado ou militar. Ok? Você vai ver qual é a que vem antes. Mimado ou militar. Tem que procurar no dicionário. No dicionário, tá? Letra D. Televisão ou telespectador. Qual é a que vem antes? Televisão ou telespectador. Então, procura no dicionário e completa as frases. Na página 32, que na ficha vamos ver hoje, 31 e 32, procura no dicionário o significado de cada palavra indicada a seguir. Em seguida, copia nas linhas abaixo. Então, você vai procurar lá no dicionário o significado dessas palavras que estão aí, da letra A até a letra F. Tem caçarola, tem germiná, tem simétrico, bote, borrachudo, marujo. Procura o significado das palavras. Esse é o momento de pesquisa, tá certo? Lá no seu dicionário. E escreve aí na página 32. Lembra de pesquisar no dicionário e escreve o significado de cada palavra. Vai ser bem legal essa atividade, tá certo, crianças? Então, boa atividade. A nossa atividade se encerra aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças.